Aqui o pau dá em Chico e dá em Francisco, as últimas informações, os acontecimentos das últimas 24 horas, Ronda Policial na tela. Ainda na busca pelos envolvidos na execução dos dois policiais civis em Umbaúba, as equipes da Delegacia Geral apreenderam uma escopeta com 11 cartuchos na casa de Atenil Toliveira Mota, que é um dos envolvidos no crime que vitimou os agentes da Polícia Civil. As buscas seguem para localizá-lo. Após tentativa de homicídio, suspeito morre em confronto no conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro. Policiais militares do 5º Batalhão apreenderam uma arma de fogo. Um homem respondia pelos crimes de tráfico, roubo e homicídio.